O LIVRO DE OURO DE SÃO GERMAN Quando se deu a ordem, faça-se a luz. A primeira atividade gerada foi a obediência, pois a luz surgiu em quantidade ilimitada. O mesmo se aplica a tudo que se refere à atividade externa do único princípio ativo, Deus. Com isso, quero destacar que a primeira atividade de tudo aquilo que é externo é a obediência perfeita à presença Eu Sou, porque só assim se pode expressar harmoniosamente essa essência pura. Busque a todo momento manter a calma e tranquilidade frente a toda a expressão exterior. Faça isso quando estiver diante de amigos, parentes, parceiros ou pessoas em geral, qualquer que seja a sua condição ou idade, pois cada vez que lhe surge o impulso de discutir, criticar ou resistir, trata-se de um sinal de alerta indicando que a consciência carnal está se intrometendo em seus assuntos para chamar a sua atenção. Este é o momento para que lhe dê a ordem de observar a obediência e o silêncio. O mais importante é conservar-se em calma, na graça do amor, luz e obediência. É inútil discutir. Silencie o que vem de fora. Quando o estudante começa a trilhar o caminho de forma consciente, a menor aparência de resistência ou perturbação lhe indica que deve decretar Eu sou a obediente e inteligente atividade da minha mente e meu corpo. Eu sou o poder que governa e ordena tudo harmoniosamente. É impossível para este trabalho enumerar todos e quaisquer possíveis elementos perturbadores da atividade externa com a qual você pode se deparar. Basta que mantenha uma proteção para não aceitar resistência nem a tentação de criticar. Cabe a cada indivíduo usar muito frequentemente a declaração Eu sou a proteção invencível, estabelecida e sustentada em minha mente, meu corpo, minha casa, meu mundo e todos os meus assuntos. Este escudo protetor é a presença Eu Sou e naturalmente é inteligência infinita. A consciência disso estabelecerá essa proteção de atividade inteligente, da qual deve estar consciente para lhe manter a salvo em todos os momentos de ceder as influências enganosas do mundo. Sabemos que quando usamos Eu Sou, está atuando o poder do amor, a sabedoria e a inteligência divina. Use também a declaração Eu sou a ação que liberta em plenitude o amor divino. Lembre-se de que o amor, enquanto virtude ou atributo de Deus, é uma entidade viva, pois Deus é vida e todos os atributos dele são vida também. Sugiro como atividade preparatória para cada dia que os estudantes declarem com firmeza e alegria, sabendo de antemão que o próprio poder dentro da declaração o sustenta. Eu sou o amor, a sabedoria e o poder, com sua inteligência ativa, que está atuando em tudo o que eu penso e faço no dia de hoje. Ordeno a esta atividade infinita que seja minha proteção e haja em todos os momentos fazendo com que eu me mova, fale e proceda em ordem divina. Além disso, é muito importante que durante o dia você afirme Eu sou a presença governante que me precede onde quer que eu vá durante este dia, ordenando perfeita a paz e a harmonia em todas as minhas atividades. Desta maneira, se deixa a porta aberta para o fluxo constante da presença interior que transformará seu mundo. Ele impedirá qualquer contato com a desarmonia e fará com que a paz e a harmonia surjam em todo o contato exterior. Não importa qual seja a manifestação, dentro ou fora do corpo, o estudante deve adotar a firme determinação de que seu corpo é o templo do Altíssimo. Esta é uma verdade incontestável e tal atitude mantida constantemente preservará o corpo em atividade perfeita, como é a intenção divina. Lembro a todo momento os estudantes que não existe outra forma de adquirir uma qualidade ou atributo desejado se não reclamando por eles, sabendo que já são uma existência real em seu espírito perfeito. No mundo exterior, fomos acostumados a crer na imperfeição do ser humano e, por consequência, nos tornamos incapacitados de manifestar a perfeição sob tais circunstâncias. O pensamento dos estudantes em geral é o seguinte. Bem, já comprovei que não manifesto esta ou aquela qualidade que desejo e deve ser porque não estou suficientemente adiantado em meus estudos. Mas lhe asseguro que não importa o que esteja sendo manifestado no mundo físico, o fracasso é impossível quando é colocado em movimento o poder do eu sou, pois através desta expressão se está invocando a verdade e mobilizando espontaneamente os atributos de Deus. Em muitas ocasiões, vi praticantes de metafísica a ponto de manifestar uma grande vitória e não apenas falharam no último momento por conta da dúvida e da falta de persistência, mas também acabaram fechando a porta por tempo indeterminado. Devemos nos obrigar a manter em nossas mentes que quando se coloque em movimento o poder de Deus ao pronunciar eu sou, primeiro ocorre um caos universal antes que a afirmação seja cumprida. Não pode jamais deixar de atuar a atividade divina a menos que a impressão exterior a impeça. Isso pode acontecer quando a precipitação já começa a aparecer no plano terrestre e o efluvio ataca para destruí-la. O efluvio é a massa de energia negativa decorrente do mau uso do poder divino que vaga ao redor do planeta onde quer que vivam seres humanos composto das emanações mentais dos seres que não conhecendo a lei do mentalismo desconhecem a verdade de que todo pensamento toma uma forma em sintonia com ele. Os estudantes devem permanecer vigilantes para não usar eu sou em expressão negativa pois quando assim o fazem criam um campo de energia que despedaça qualquer desejo positivo que buscam alcançar. Não existe senão uma só pessoa que pode afirmar em seu mundo e essa pessoa é você. Toda expressão que possa ser feita de modo apropriado por você e para você inclui a energia e atividade da presença eu sou. A atitude correta quando alguma coisa aparenta manifestar algo menor que a perfeição como um órgão doente por exemplo é declarar e manter com firmeza eu sou a única e perfeita energia agindo aqui. Deste modo toda a aparência de perturbação é instantaneamente corrigida. Mesmo quando pensamos nos muitos elementos externos capazes de produzir efeitos em nossas experiências como por exemplo uma pessoa especial para se relacionar afetivamente dinheiro em quantidade abundante para ter uma vida próspera inclusive medicamentos capazes de tratar o corpo e a mente estes são representações do único e verdadeiro poder que se apresenta numa infinidade de formas e aparências a fim de prover a si próprio e portanto a você como reconhecimento e resposta aos decretos da verdade. Então por que não aceitar esta verdade? Firma em sua mente e coração sem vacilar afirmando Eu sou a divina presença em ação a mesma vida que vive em mim vive em tudo e aos quais fornece o seu poder. Assim perceba como é muito mais simples dirigir-se diretamente a fonte de todo o poder de toda capacidade e de toda a ação perfeita ao invés de buscar em manifestações externas uma forma de extrair as bênçãos que não estão lá apenas são meios de expressão para aquela única fonte eterna. Sei que não é fácil abandonar velhos costumes e antigas crenças mas um pouco de meditação ajudará no rompimento do raciocínio externo em sua confiança no poder do mundo tornando a vida exclusivamente dependente da grande presença eu sou. É evidente que não existe outro modo de convencer um estudante sobre esta questão vital se não pela aplicação destas verdades com determinação e firmeza. Além disso nada pode demonstrar até que ponto se é capaz de aplicar a verdade somente ele pode determiná-lo. Às vezes a energia interior acumulada pelo desejo é de tamanha magnitude que o indivíduo se surpreende diante dos resultados. A palavra adotada pelos orientais é OM que significa o mesmo que eu sou. pessoalmente prefiro eu sou porque ao usá-lo o estudante pode experimentar mais sensivelmente Deus em ação dentro dele. Para os orientais OM é uma presença universal e não traz a consciência que nos dá a presença eu sou agindo dentro e através do indivíduo. O sistema adotado pelos mestres ascensionados desde tempos imemoriais tem sido o uso consciente da presença eu sou o reconhecimento e plena aceitação de Deus em ação no indivíduo. A energia se converte em poder através do seu uso consciente. O fato do indivíduo estar encarnado como ser humano é uma ordem para elevar seu mundo a um estado de atividade perfeita. Quando a consciência dele é elevada todo o seu mundo é alçado ao plano de atividade interior. A frase oriental OM MANI PADME UM significa Deus atuando no indivíduo. Desse modo usa a expressão EU SOU a todo momento pois seu uso o elevará ao nível superior desta forma limitando-se a decretar apenas EU SOU sem qualquer outra condição estará mantendo o fluxo de energia divina em sua pureza essencial não contaminada por qualquer tonalidade ou conceito humano. Grandes resultados são alcançados em um curto espaço de tempo através das seguintes afirmações EU SOU a pura inspiração EU SOU a pura luz em ação aqui Ao mesmo tempo visualize essa luz dentro e através do corpo EU SOU a pura revelação de tudo o que desejo saber mantenha permanentemente em suas mãos interiores as rédeas do poder A maioria das pessoas teme abraçar o grande poder de Deus e deixá-lo trabalhar mas afinal o que pode haver em Deus que cause temor? Você deve reclamar e apropriar-se daquilo que deseja dizendo EU SOU agora o ser ascenso que desejo ser Imediatamente você será envolvido na presença ascendente EU SOU a eterna libertação de toda imperfeição humana EU aceito agora minha completa perfeição manifestada já meu corpo é um templo do Deus vivo e é elevado agora EU SOU o poder que governa esta atividade e ela flui com naturalidade toda afirmação de EU SOU com conhecimento da verdade é uma aquisição permanente que não será perdida jamais mais o o e o o o o o o o Obrigado.